Pessoal, notícia muito urgente. Renomado criminalista que já defendeu Dilma Rousseff faz graves denúncias sobre o atual STF. Numa sessão de julgamentos na primeira turma do Supremo Tribunal Federal em abril deste ano, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de um advogado para se manifestar na tribuna em defesa de seu cliente. Moraes disse que o regimento do Supremo não previa a chamada sustentação oral naquela situação. O criminalista Alberto Toron, que é conselheiro federal da OAB, pediu a palavra. Ele afirmou que uma lei de 2022, posterior ao regimento, regulamentou o tema e que, pela cronologia, a norma deveria prevalecer. O ministro discordou e se queixou da manifestação, mas a discussão abriu espaço para que a OAB anunciasse que iria ao Congresso para pedir a aprovação de uma emenda à Constituição que assegure de forma mais ampla a sustentação de advogados. Então, pessoal, o criminalista Alberto Toron, que sempre foi um crítico da Lava Jato e que também passou a ser uma das principais vozes da advocacia contra possíveis quebras do devido processo legal em ações criminais no Supremo, muita delas sobre a relatoria de Moraes, acabou de ir para cima do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à folha de São Paulo, ele afirmou que os réus do 8 de janeiro não deveriam estar sendo julgados pelo STF, mas tinha em primeira instância e chamou de Madraque a operação feita para manter os casos na corte. O advogado compara ainda inquéritos eternizados e que abrange a tudo e a todos, como o das fake news, as investigações da Lava Jato. Lembrando que, diferente desses inquéritos comandados por Moraes, onde é ele que decide tudo, a Lava Jato tomava as decisões em conjunto com o Ministério Público, o STJ e o próprio STF, que chacelou tudo. Então ele se queixa da falta de escuta por parte do Supremo e diz que as posturas recentes atritam com uma visão democrática de justiça.